Olá amigos internautas do site iguatu.net, mais uma grande apreensão de madeira irregular aqui no município de Iguatú e região. Crime ambiental, onde o Ibama realizou em seis municípios a apreensão nesta semana de 11 veículos que estavam com madeira irregular. Demonstrando mais uma vez que a região centro-sul e município de Iguatú é rota sim de crime ambiental com madeira ilícita. Com imagens de Alex Santana registrando mais uma grande apreensão de madeira irregular um crime ambiental aqui na região de Iguatú para o site iguatu.net, onde tem mais informação para formar a sua opinião.